A todos, é a nossa primeira sessão desse ano aqui na 11ª turma, desejando a cada um de vocês um 2019 muito feliz, com realizações, independentemente de como aconteçam as coisas mais ou menos difíceis, cada um consiga felicidade, tenha sorte, sucesso e saúde esse ano. Então, cumprimentar cada um dos meus colegas e de cada um dos servidores aqui que nos apoia tanto e dar as boas-vindas, em especial, ao desembargador Weber, nosso colega mais novo em Poçado. Seja muito bem-vindo nessa turma, que também seja muito feliz aqui. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Senhora Presidente. Pois não. Eu também quero aderir aos votos formulados de sucesso e felicidade a todos, advogados, servidores, aos colegas, igreja representante do Ministério Público, mas eu queria dar um passo adiante na saudação especial ao doutor Weber, desembargador Weber, um juiz de carreira extensa, longa, apesar de jovem ainda, já conta com mais de 30 anos na carreira. Eu desejar-lhe especialmente muito sucesso, muita realização aqui, que ele merecidamente poderia ter vindo em outras ocasiões, mas deixou passar e finalmente entendeu que chegou a hora. É uma pessoa que dispensa apresentações. Todas as palavras que eu dissesse aqui, né, doutor, nós que já convivemos com ele há de longos anos, seriam insuficientes para retratar com absoluta fidelidade a pessoa extraordinária que ele é, a generosidade, a inteligência, a lianesa de trato, a cordialidade, de argúcio com que examina os processos, de modo que o tribunal se engrandece com a chegada do desembargador Weber aqui e eu que estive lá aguardando a chegada dele por circunstâncias do destino, porque nesse caso não é uma indicação, não é uma convocação, observou-se a ordem de antiguidade. Sei de antemão que não estaria à altura de aguardá-lo para recepcionar no gabinete, mas fiz de tudo o que era possível e dei o máximo de mim para que ele encontrasse o gabinete em ordem. De modo que eu reitero aqui os meus votos de amplo sucesso, é um amigo muito distinto, muito querido, e certamente desempenhará com galhardia, com brilhantismo a função de desembargador. Parabéns, meu amigo distinto, querido, estimado, desembargador Weber. Obrigado. Pois não. São os advogados presentes, nós os advogados, desejando também, em especial, a saudação do Dr. Weber e especialmente saúde para todos, para enfrentarmos esse ano. Obrigado. Amém. Doutora Luciana. Cumprimento primeiramente a excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli, que honra o Ministério Público ocupando essa cadeira com grau de quilate inenarrável. Cumprimento em especial o desembargador Weber, que está compondo essa turma, aos senhores advogados. E gostaria de enviar os meus mesmos à família dos enlutados, em Brumadinho. Apesar dessa tragédia, desejo a todos um ano profícuo de trabalho. Estamos com a força-tarefa lá, em Brumadinho. Mas erguemos a cabeça. E gostaria de parabenizar hoje o trabalho pela coragem do enfrentamento da matéria. Foi a maior indenização já dada em relação às demais justiças. Eu quero me filiar às manifestações e cumprimentando em especial realmente o trabalho do Ministério Público. E aqui também temos que reconhecer como a Justiça do Trabalho está se empenhando para diminuir um pouco os danos de toda a ordem que esse... Estava pensando se eu ia falar acidente. Que esse fato provocou. Doutora Juliana, só pela ordem que... Pois não, doutor. Eu queria ressaltar essa importância mesmo do Ministério Público que está acontecendo lá em Brumadinho. É muito importante essa intervenção, não só do Ministério Público, como a decisão da doutora Renata no processo. Doutor Weber, satisfação em poder trabalhar com o senhor. Obrigado. Eu tive a honra de... E também foi difícil, não é? Porque eu o substituí em Divinópolis. Ele era o juiz querido lá em Divinópolis. Ele saiu. Exatamente. Eu vim para você. Custei. Mas queria desejar felicidade também para o senhor, para toda a sua carreira. E agradecer mais uma vez, eu já falei pessoalmente do doutor Enaco, mas, assim, mais uma vez substituí aqui na 11ª turma. É com muita satisfação e honra que eu estou aqui mais uma vez. Muito obrigado. Fazer o tê-lo conosco. Vou passar a palavra para a secretária, da Viana, para a Pogge. Então, apregoado os processos que vão ser retirados de pauta. Na pauta física, o processo número 15 está sendo retirado de pauta. Nas pautas do PJE, a relatoria da doutora Juliana, estão sendo retirados de pauta. O processo número 1, esse processo tem sustentação oral, tem escrita a doutora Raquel Leôncio Guimarães. O processo número 27 e o processo número 37, também com inscrição para sustentação oral, doutor João Luiz Jamoedo Avelar. Essa é a relatoria da doutora Juliana. Relatoria do doutor Helder. Estão sendo retirados de pauta. Número 38, pedido de vista da doutora Juliana. 28. Desculpa. 28? É. É o número 28 da pauta. 10, 924, 96. E o processo 28, então, da pauta de relatoria do doutor Helder e o processo número 47. Esses são os retirados de hoje. 47. Ele que pediu. E não 38, não, 38. Não, 38. Não, 38. A gente começa por uma sustentação à distância do foro de Patos de Minas. Na pauta de relatoria do doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, é o processo número 33 da pauta. Processo 10, 969, dígito 56. Votam no processo o doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho e doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito para a sustentação, doutor Jean Rodrigues Silva. Aqui o doutor está inscrito pela Ré. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está inscrito pela Ré? Sim, está inscrito pela Ré. Eu vou antecipar a proposta de conclusão, a pedido do desembarcador Paulinelli. Conheço o recurso do autor e no mérito do parcial provimento ao apelo para afastar a condenação do reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Essa é a proposta de conclusão do voto, doutor. Excelência. Então, sendo advergências. Esse processo eu que apresentei, uma divergência. O voto já foi adaptado. Esse voto já está adaptado. Essa é a versão adaptada. Então, excelência, eu não vou fazer a sustentação, peço apenas que registre o meu nome presente na audiência. Pois não, doutor. Boa tarde. 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 Então, agora a gente passa para a relatoria do doutor Ricardo Marcelo, o processo do foro de Varginha, é o número 33 também da pauta. Processo 10.729, dígito 96. Votam no processo o doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vinhole Cordeiro. Inscrito para a sustentação, doutor Daniel Ribeiro Brandão Pereira. Doutor Daniel, não se encontra no local. Quero até abrir para ver se é o 33 mesmo. É, estou achando muita coincidência. Não é ele mesmo. É ele mesmo. Então, agora a gente passa para o físico. Julgado, presidente? Hã? Julgado? Não, não. Depois, quando a gente está presente, nós deixamos. Agora, então, a gente vai passar para a física. Não, não. 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 A gente agora passa para a sustentação oral na pauta física. O primeiro processo é o número 13 da pauta. Processo 1863-2012-068, oriundo da vara do trabalho de Murié. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, revisor, e doutor Weber Leito de Magalhães Pinto Filho. Inscrito por sustentação, doutor Davidson Malaco Ferreira, que não se encontra presente. O próximo é o número 11 da pauta. Processo 1115-2009-089, oriundo da terceira vara do trabalho de Coronel Fabriciano. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, revisor, doutor Weber Leito de Magalhães Pinto Filho. Inscrito por sustentação, doutor Marcos Rubens, se vier o Ripolli, o senhor está falando por quem, doutor Marcos? Está falando pela primeira reclamada, Sade Vem. Sade Vem. Exato. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, interposto pelas reclamadas, exceto quanto à configuração de grupo econômico, competência da justiça do trabalho e aplicação das leis brasileiras ao contrato mantido pelo Decujus e pela parte ré, artigo 836 da CLT. Matérias anteriormente apreciadas por essa turma julgadora. No mérito, negando o provimento ao apelo da primeira reclamada, Sade Sul, e dando parcial provimento ao apelo da segunda ré, Sade Vem, para, nos termos da fundamentação, determinar a redução do valor da pensão por morte fixada na origem, R$ 2.741,09, reduzindo para R$ 1.741,09, para afastar também a determinação de pagamento da pensão por morte em uma única parcela, mostrando-se mais adequada que está a ação mensal com constituição de capital para garantir o pagamento da obrigação. Reduz o valor da condenação para R$ 225 mil, com custos no importe de R$ 4.500,00, ainda pela parte reclamada. Minha proposta de voto, doutor, tem a palavra. É acompanhada pelos demais? Não consta divergência. Eu vou fazer sustentação, Excelência, em relação aos demais pontos, ok? Pois não, o senhor tem a palavra. Tá. Bom, Excelência, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando perante esse tribunal. Esse processo, ele é oriundo da terceira vara do trabalho de coronel Fabriciano, e ele apresenta algumas peculiaridades, e eu posso elencar talvez quatro que sejam importantes. A primeira é que esse processo já foi apreciado por esse tribunal, relativo a uma decisão interlocutória. Esse processo, ele já foi julgado improcedente uma vez. O juiz de piso reconheceu que não se aplicaria ao contrato de trabalho do reclamante à legislação brasileira, porque, de acordo com a nossa tese de defesa, ele foi contratado, prestou serviço fora do Brasil sobre a regulamentação daquele país. Essa sentença julgou improcedente feito, o reclamante recorreu, e esse tribunal reconheceu a aplicação da legislação brasileira e devolveu para a sentença. O terceiro ponto, como eu já falei, é a questão de uma peculiaridade de um contrato desenvolvido em outro país. E o terceiro é que, infelizmente, trata-se da morte de um trabalhador. Em que, pese não ter sido conhecido o recurso quanto à competência e à legislação, nós trouxemos de volta essa matéria com base no artigo 893 e 799, que fala que as decisões interlocutórias, elas devem ser reanalisadas em sede de mérito. Esse tribunal, ele já julgou essa questão, mas em uma decisão interlocutória. Tanto que o nosso recurso de revista e o nosso agravo de instrumento sequer foi para o tribunal. Quer dizer, no TST não foi nem conhecido, porque é uma decisão interlocutória. Então, nós devolvemos a matéria para esse tribunal para tratar do mérito. Em especial, porque depois dessa decisão, o TST conheceu um agravo de instrumento nosso, tendo a mesma empresa, os mesmos fatos, e eu gostaria de chamar a atenção do trecho da decisão. A partir do quadro fático registrado por este regional, quer dizer, pelo TRT-3, depreende-se a contratação do trabalhador, bem como a execução do contrato, se deram em território estrangeiro. Por se tratar de contratação realizada no exterior, por empresa estrangeira, para prestação de serviços na Venezuela, evidencia-se a incompetência desta justiça. Então, nós trouxemos de volta esse tema, provavelmente vai ser matéria de embargos e declaração, que nós gostaríamos de ver ele analisado em mérito. Então, essa é uma parte da minha sustentação oral. A segunda parte, que eu creio que passou desapercebido pelo juiz de origem, é que quando da contratação desse trabalhador, que infelizmente veio a óbito, quando do ingresso dessa ação ainda estava vigente a súmula 207 do TST, que garante a aplicação da legislação do país aonde o contrato é executado. Existem algumas preliminares, em especial uma de cerceamento do direito de defesa, que foi, o juiz de primeira instância havia expedido uma carta rogatória, a carta rogatória demorou certo tempo para ser concluída, e o juiz cancelou essa carta rogatória, negando a oportunidade da rede de produzir as provas, em especial sobre as causas do acidente. Lembrando que um trabalhador veio a óbito por causa desse acidente. Com relação à redução da pensão alimentícia, a reclamada atende, o voto da desembargadora atende aos interesses da reclamada. Também com relação ao pagamento de forma parcelada, o voto da desembargadora atende ao pleito da reclamada. Uma questão ainda que eu gostaria de levantar é com relação à multa do 477. É lógico que é uma questão periférica de menos importância, mas é importante lembrar aqui que consta dos autos que o reclamante, quando ele foi para a Venezuela, quando ele assinou o contrato de trabalho, quando ele tirou a sua documentação na Venezuela, ele se declarou solteiro. Tanto que a cédula de identidade dele, venezuelana, que consta dos autos, consta como solteiro. Ao vir a óbito, a empresa não sabia para quem que pagava. Não se tinha. Ele se declarou solteiro e sem filhos. E a legislação, a jurisprudência entende, em casos desses, quando há óbito, quando existe dúvida para quem se paga as verbas decisórias, não existe a má fé da empresa em não pagar essas verbas decisórias, que a multa não seria aplicada. Então, essas são as matérias que eu trago a essa turma para tentar convencer a desembargadora e os demais julgadores. Obrigado pela... É, doutor, o senhor está insistindo sobre vários argumentos em quanto à competência. Não se trata de decisão interlocutória, foi uma decisão meritória, proferida por essa turma, e é por isso que eu vou deixar de apreciar. O senhor está inteiramente à vontade para interpor o recurso que achar adequado. A multa do 477, eu vou manter, não foi feito o pagamento e nem consignado o valor correspondente. Quanto ao legado cerceamento de defesa, fato é que o juiz não deixou de... a prova não deixou de ser produzida por carta rogatória. Pelo prazo, porque começou o pedido, foi feito em 2010, a carta foi devolvida, o juiz abriu prazo de cinco dias para manifestação das partes, prazo ex que decorreu em Nalpes. Apesar disso, renovou-se a solicitação em 2012 ao Ministério da Justiça. Foram feitas diversas diligências, até que em 2013... 2013, 2016, houve a resposta de que as diligências para localização da pessoa tinham sido infrutíferas. Então, absurdo seria nós terminarmos, sem fim, um prazo para aguardar, uma vez que já houve a resposta da inutilidade ou da frustração dos meios, sendo que de localização a empresa não ofereceu outros que fossem efetivos nesse sentido. Obviamente, o processo tinha que retomar seu curso. Estou mantendo integralmente minha proposta de voto. Desembarcador Paulinelli. De acordo. Esse quem que está votando? Desembarcador Weber. É unânimo, doutor. Obrigada, excelência. Uma boa tarde. Por favor. Próximo é o 16 da pauta. Processo 1279-2005-035. Oriundo da primeira vara do trabalho de juiz de fora. Votando o processo, doutora Juliana Violi Cordeiro. Relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para a sentação, doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo. Inscrito pela gravante. Bom, eu queria registrar que nós temos três processos nessa pauta. Três todos físicos a respeito ao assunto de fundo de método. É o mesmo. Então, processo 16, 27 e 30. E agora, as soluções encontradas, elas são diversas. Então, eu vou ler a minha proposta de voto. Perguntaria, nos outros dois, o relator, é o doutor Ricardo. Eu perguntaria se... 27 e 30 da pauta física. É, que facilitaria para o doutor fazer uma só sustentação oral. Então, tá. Enquanto isso, eu vou ler a minha proposta de voto do processo 16. Eu estou conhecendo a grava de petição interposto no mérito, dando provimento para determinar a inclusão no polo passivo da demanda das sociedades empresárias, papeleiras Santa Rita e Rio Papéis Sanitários Limitados. Custas pelos executados, no importo de R$ 44,26, a teor do 489 A4 da CLT. E, doutor Ricardo, quer ler a conclusão dos... Tem, sim. No 27, senhora presidente, eu trago a minha relatoria no sentido de não conhecer por ausência de garantia do juízo. Eu fixaria as custas pela gravante no valor legal de R$ 44,26. No 30, senhora presidente, eu fiz com duas opções. No primeiro, na primeira eu não conheço igualmente por ausência de garantia do juízo. Tá? E, na segunda opção, eu conheço e... Nega do ouvimento. Justamente. Conheço e nega. Na segunda opção do 30. E aí, como tem essa falta de sintonia aí, vamos ver se a turma de julgador é a mesma. Essa matéria é conhecida aqui do tribunal e tal. Já vem sendo discutida aqui. De modo que eu quero ouvir aí como é que é a composição das outras... A matéria é conhecida, mas tem voto nos dois... Quanto ao mérito, tem voto nos dois sentidos. Aliás, na primeira instância também tem voto nos dois sentidos. Juízes julgando tanto... Eu voto nesse processo. A senhora está conhecendo porque o doutor Ricardo está levantando essa questão do não conhecimento... Não conhecimento. Por ausência de garantia. E não tem mesmo. E a senhora só está conhecendo e a questão da garantia não está... Eu estou conhecendo e considerei que estavam cumpridos os requisitos. Estou reconhecendo. Até discuto muito essa... Foi um processo... Eu vou até ver se o Ministério Público quer a palavra. É um processo... Eu conheço. Então, quanto eu entendo até que tem um crime cometido nesse processo de duplo patrocínio e fraudes. Então, mas eu não sei se a gente vai entrar nisso. Eu estou conhecendo. Pois é, porque esse processo, ano passado, nós tivemos um processo, até o doutor Rogério levantou, pediu para juntar os documentos, nós permitimos, até o doutor Marco Antônio, que era o relator, eu e a doutora desembargadora Adriana, permitimos a juntada e no final do ano passado eu participei do julgamento. Nós conhecemos e negamos o provimento. Salve engano. O voto vencido da doutora Adriana Goulart. Isso. É, exatamente. Nós temos voto vencido. Bom, de qualquer jeito vai depender da composição. No processo de minha relatoria, que foi o primeiro que eu li a conclusão, votamos eu, o desembargador Paulinelli e o desembargador Weber. Nos processos de relatoria do doutor Ricardo, o senhor vota e eu também. Pela ordem, senhora presidente, se me permitir, eu manifestaria da tribuna, tanto em relação ao conhecimento, quanto em relação ao médico. Pois não, o doutor tem a palavra. E isso subsidiaria o julgamento conjunto. Pode ser? Pode. Só um instante. Neste processo, excepcionalmente, a gente também, acompanhando aí a manifestação do desembargador e doutora Adriana, eu pedi a retirada de pauta, não sei se eu lembro. E eu fiquei com esse processo, eu dei um parecer de 20 laudas e eu concluí exatamente no sentido de desembargadora Juliana. Mas, se vossas excelências entenderem, eu gostaria de manifestar de novo. Inclusive, eu usei do Simba nesse processo. Entendi. Eu tive todos os dados do Simba nesse processo. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor e, em seguida, se o Ministério Público quiser se manifestar antes de proferir os demais votos. Então, o senhor tem a palavra. O processo sinto, apesar de ser inúmeras matérias que são tratadas. Em relação à questão da garantia processual, apesar de se tratar de questões que envolvem fraude, atos nulos, não seriam que anulariam todos os atos posteriormente praticados, sendo que qualquer rigor processual não teria como sobrepor a esses atos nulos e essas fraudes perpetradas nos autos, até fazendo menção, apesar de ter sido com entendimento contrário aos interesses da agravante, o julgado aqui, de relatoria do doutor Marco Antônio Paulinelli, ele bem registrou nos fundamentos que em março... Ele conheceu do agrado de petição, mas negou para o provimento. Ele conheceu, porque ele bem atentou, que em março de 2015 foi determinada uma penhora no rosto dos autos de um processo 6611-050-45-2010. Isso aconteceu nas demais execuções. Então, se for para a questão da garantia da execução, está garantido em todos os processos. Mas me permite passar um cenário global dos casos. Trata-se de mais ou menos em torno de 150 ações, execuções, em face da Embrapel, empresa produtora de papéis em juízo de fora, execuções dessas frustradas, frustradas por atos praticados e engendrados pelos próprios executados. Curiosamente, sem consentimento, anuência, contratação e ciências dos execuentes, surgiu a figura de um procurador, dito procurador desses execuentes, substabelecido em todas as execuções. Na prática, restou corroborado, inclusive permanece atualmente como procurador das executadas, especialmente a papeleira Santa Rita, esse mesmo procurador. Por tratar-se de sucessão trabalhista clássica, com permanência de maquinário, mesmo os trabalhadores, sem solução de continuidade, os juízos de todas essas execuções determinou-se a inclusão, a declaração da sucessão trabalhista, a inclusão dessa papeleira Santa Rita como legítima sucessora nos autos. Pois bem, curiosamente, de forma estranha, com propósitos aparentemente exclusos, de forma padronizada, esse foi o modus operante desse anterior procurador, procurador patente comprovado, procurador dessas executadas, apresentou requerimento de desistência da sucessão, desistência da execução em face da papeleira Santa Rita. E, com base em três fundamentos principais que os juízos retiraram a papeleira Santa Rita da execução. Requerimento dos próprios execuentes, requerimento esse que não retratou a vontade deles, aliás, sequer tiveram conhecimento desse requerimento. Isso foi corroborado através de outros procedimentos. Outro fundamento do juízo, essa matéria já teria sido dirimida pelo tribunal nos ídolos de 2013. Foi, sim, dirimida, mas não com base nesses fundamentos e nessa farta prova documental que foi acostada pela gravante. Prova essa que comprovou. Alienação fraudulenta, lesão a diversos trabalhadores, duplo patrocínio, para não dizer patrocínio infiel, arrematação a preço vil, dentre outras questões que estão corroboradas nos autos, documentadas e tudo mais. Pois bem, e aí os juízes entenderam também que não teria havido a prova da ausência de solução de continuidade. Pelo contrário, essa prova foi trazida, trouxe agravante essa prova nos autos, onde se comprovou a permanência das atividades, emissão de notas, permanência de maquinário, permanência das atividades sem solução, só com alteração da personalidade jurídica das empresas. Pois bem. A primeira vista pode parecer não soar tão natural que uma própria executada pretenda o restabelecimento da declaração da sucessão trabalhista, dos próprios réus. Mas no caso dos autos imperiosos, ressaltar o seguinte, que esse requerimento consubstancia sérias denúncias com respaldo em farta à prova documental, a corroborar não somente essa sucessão clássica trabalhista, mas os meios ardizem, engedrados pelos executados de modo a blindar o patrimônio e eximir de suas obrigações trabalhistas. A gravante, ela foi incluída no polo passivo porque ela era ex-esposa do proprietário da Embrapel. E por que ela foi incluída? Porque ela era ex-esposa e ela tinha uma participação mínima, sem qualquer ato de gestão, sem qualquer atuação, sem qualquer participação, por uma forma na sociedade. E nem se diga que ela se pretende, com esse procedimento, com essa gravidade, se furtar da obrigação legal pelo fato de ter constado nessa sociedade. Se pretende sim trazer a lume e que o tribunal enfrente a matéria que ela trouxe à lume que trata especialmente dessas lesões e dos atos que foram utilizados, inclusive com a utilização do judiciário para cometimentos de blindagem de patrimônio, lesão adversa da avaliação e tudo mais. É essa que é a questão. Essa denúncia chegou às mãos da gravante que foi utilizada como uma peça desse tabuleiro que não participou de nenhum ato de gestão, mas foi incluída no polo pastilho. E ela traz à lume essas questões. E essas questões, elas foram aprofundadas, a análise foi aprofundada, não só pela eminente presidente, desembargadora Juliana Vignoli, como também pela eminente representante do Ministério Público aqui presente, como também pela eminente desembargadora da doutora Adriana Goulart, que se debruçou sobre a questão. Trago aqui em minhas mãos, eu acabei de ter acesso a um voto fundamentado de sessão que ocorreu ontem, em voto divergente que foi apresentado pela doutora Adriana Goulart, cujos fundamentos eu peço bem, apenas para destacar o seguinte ponto, abre aspas, portanto, desistência anterior do pedido de reconhecimento da sucessão trabalhista perpetradas nesses autos ou em outros em momento anterior, da lávora do doutor Ani Batista, não retrata a verdadeira vontade do exequente nem de seus interesses nesses autos e nos outros, porque foi realizada no período em que o referido procurador também advogava os interesses das partes contrárias nos autos ao papereiro Santa Rita e Rio Papéis. A atuação fraudulenta do procurador salta aos olhos porque agindo em duplo patrocínio, abriria-se mão da sucessão que levaria ao pagamento dos créditos exequentes trabalhistas nas varas da cidade de fora. Portanto, se o ato é realizado por procurador que não emite declaração de vontade em prol do seu cliente nos autos, esta declaração de desistência não operará efeitos preclusivos e equivalentes a uma coisa julgada. Está disponível o voto dela com os fundamentos. O julgamento foi suspenso para melhor análise em função dessas considerações da doutora Adriana Goulart. O juízo da terceira vara também apurou essa questão. Peço bem, peço para sentar nos autos 155 de 2008 da terceira vara, abre aspas, acredito que houve sucessão, que há indícios de fraude e que houve sim blindagem patrimonial e indução do juízo trabalhista equivo. São inúmeras questões e todas essas questões não são teses que foram apresentadas pela Gravantes. Estão respaldadas por ampla e farta prova documental. Então, são com essas singelas considerações. E, voltando aqui à questão dos requisitos processuais, entendo que essas questões, sim, elas suplantam qualquer outros requisitos processuais de admissibilidade à Grava de Instrumento. Mas, ainda assim, se for observar o rigor processual, as execuções estão garantidas também por intermédio dessa penhora nos rostos dos autos, uma vez que os juízos expediram ofício para tal fim. Então, suplantaria essa questão do conhecimento do agravo de instrumento para fins de apreciação do médio. Agradeço a atenção de sempre e peço a justiça para que seja uma colher das razões agravante. Obrigado. Pois não, doutor, eu passo a palavra à doutora Lutiana. Pela ordem, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima presidenta, excepcionalmente, em pouquíssimos casos, eu fiz esse requerimento, mas doutor Helder, doutor Weber, que está aqui se iniciando, talvez não tenha acompanhado, mas esse caso é por demais recorrente, envolve um número por demais voltoso. Eu vou requerer que seja feito o SIMBA, o Sistema de Informação Bancária, e o CCS, que eu acho que vai desvelar se existe ou não essa fraude, ou se não existe. Por quê? O Ministério pode fazer isso, mas eu teria que retirar de pauta e fazer através de um procedimento cautelário. E vossa excelência, por óbvio, pode fazer direto. Eu acho que isso resolveria todos esses casos, o requerimento formal que eu faço, o SIMBA e o CCS. Adianto que eu cheguei às mesmas conclusões de doutora Juliana, mas eu não dei para ir a ser nesse caso específico. A instrução, obviamente, do Egrégio TST é de só fazer o uso do SIMBA do CCS com mais de 20 processos. Esse caso, a Sambarca, muito mais do que 20 processos. Quando eu fiz o meu parecer, ele a Sambarcava, em termos de trabalhadores, salvo a minha memória, que já está lá, essas coisas, mais de 150. Então, o que eu vou requerer em termos de Ministério Público na busca da verdade real, o neologismo da verdade, fática, é a suspensão do processo e a realização do SIMB e do CCS. Se vocês fiquem à vontade em preferir ou não, mas eu vou recorrer sem deferirem. Bom, o pedido está feito. Quanto ao meu voto. Mérito. Esse processo foi um processo que me chamou muita atenção. primeiro pelo voto e depois pelo número de demandas que envolvem a questão. Foi feita uma... A empresa... Eu tenho tanto documento disso, já olhei tanta coisa, já li tanta coisa desse processo, mas o fato é que a empresa reclamada, passando por um período de dificuldades, ela começaram a ter ações movidas contra ela, inclusive do procurador que aqui eu digo que hoje ele é o procurador da reclamada. Ele começou como procurador dos reclamantes e como procurador dos reclamantes aconteceram algumas coisas muito curiosas, que foi... Eu fui separando as petições. ele abre mão, ele abre mão. Eles tentam, de qualquer maneira, que a sucessora, a papeleira Santa Rita, não integrasse a LID. Tentam de toda maneira. Quando não começam a ter algumas decisões, incluindo a papeleira Santa Rita nas LIDs, o que acontece? esse procurador assina petições que, em nome de reclamantes, esses reclamantes abririam mão, pediriam a exclusão da demanda da papeleira Santa Rita. E aí tem um caso que é curioso. Por quê? Para tentar salvar a empresa, a primeira reclamada, ela aluga o espaço. Ela aluga o espaço para a papeleira Santa Rita e o maquinário. Então, a papeleira Santa Rita passa a usar o espaço e todo o maquinário. Mas, curiosamente, não paga o aluguel disso. Foram anos sem pagar o aluguel. Aí a primeira demandada entra com uma ação, ganha a ação para reaver os seus bens, inclusive para retomar o imóvel. Ao que ela não consegue. A papeleira Santa Rita não permite que ela retome o imóvel. E segue usando todo o maquinário e segue usando o espaço para a mesma atividade. Então, achei bastante curioso. Eu abro o aspas para você poder ler. Isso é um dos reclamantes falando. Os exequentes pretendem reiterar que são definitivamente contrários à inclusão e manutenção da papeleira Santa Rita no polo passivo de execução. Eu entendo que aqui está caracterizado patrocínio infiel. Nesse caso, patrocínio infiel. Por quê? Porque o advogado abre mão de garantia dos seus clientes. Ele abre mão, ele reiteradamente, ele abre mão de garantia. Tem uma empresa que está quebrando e outra que é a sucessora. E ele vem assim na petição, obviamente, representando essa quantidade de pessoas e abrindo mão, pedindo a exclusão da LIDE da papeleira Santa Rita. Não tem nada que me ocorre a cada um de nós como credor que vai abrir mão de garantia. E ela continua utilizando de tudo e continua e aí, cada vez mais. O que acontece? Como ela se utiliza do instrumental e do local onde era desenvolvida a atividade pela primeira demandada, e não recebe, a primeira demandada não recebe nem aluguel por isso, a primeira demandada começa a não conseguir cumprir os acordos. Não tem de onde tirá-la, não cumpre os acordos. E aí começa a perder todo o patrimônio que era na época de tantos milhões. Essa ação é de 2005. Ela começa a perder tudo. Aí, a uma altura lá do campeonato, que eu não sei em que momento que você teve a brilhante ideia desse mesmo advogado, doutor Anir, ele passa para o lado da empresa. Eu não sei assim o que é que... Ele passa... Porque ele faz parte do conjunto de credores, ele representa os credores, ele abre mão de garantia e, nos mesmos processos, ele começa a defender a empresa, patrocínio simultâneo. Dois crimes. Que eu vou... Na minha conclusão, independente de qual seja ela, eu vou pedir, seja oficiado o Ministério Público Estadual para verificação da existência e do cometimento desses dois crimes. Então, eu estou absolutamente... Como o doutor Paulinelli já colocou, eu até entendi e não tinha me dado conta dessa apreciação que o desembargador Paulinelli tinha feito em outro processo, de que realmente o processo está... Os dois processos do doutor Ricardo têm garantia de juízo, então, nesse ponto, eu vou mudar o meu voto, mas vamos por partes. No meu, no 16, nós estamos no mérito e no mérito... Eu estou dando provimento... Eu até alerto que nesse processo já houve mesmo decisão nesse sentido do doutor Pandeló e é uma decisão muito bem fundamentada no sentido de incluir na LIDE as sucessoras. E o meu voto também é nesse sentido. Desembargador Paulinelli. Eu vou manter, não obstante o brilhantismo do voto do doutor Juliano, eu vou manter a minha posição externada no processo julgado no final do ano passado. Eu vou votar pelo não provimento do recurso. E desembargador Weber? Eu acompanho. Então, por maioria, prevaleceu o voto que só vai ser acrescentada a determinação de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado para apuração de possível prática dos dois crimes que mencionei. Agora, vamos passar para o processo 26. 27. 27 e 30. 27, desculpa. 27 e 30. Com a palavra? Com a palavra, doutor. Senhora Presidente, eu, no 27, eu estou mantendo a proposta de hoje não conhecer e o faço pelas razões que sustento e também secundado por jurisprudência da própria turma que está citada e, no 30, igualmente, eu indico a minha opção de não conhecer por ausência de garantia do juízo. E, com relação, senhora Presidente, ao bem elaborado, circunstanciado parecer do Ministério Público, eu digo o seguinte, em reverência ao princípio da competência funcional, e eu estou me louvando no caso, no artigo 877 da CLT, que diz que a execução se processa na vara, eu remeto ao conhecimento e decisão do juízo de origem e as providências requeridas pelo Ministério do Público do Trabalho no parecer de folhas 1174 barra 1186. E digo por que, senhora Presidente, juiz de vara, já, perando 30 anos de carreira, a gente, como pega esse tipo de processo, e aqui invoco o testemunho do juiz Hélder, que é meu colega de primeira instância, estou vendo aqui, por exemplo, o doutor Isabel, o doutor Luciano, os advogados, o doutor Isabel é nova, mas é antiga na advocacia, apesar de não, mas é uma, se, respeitosamente, se se instaurar essa providência aqui, aí que esse processo não acaba nunca, isso aí é de competência da vara, isso desdobra-se em um sem número de outras questões que deverão ser decididas, e aqui não é lugar para isso, nós não temos uma estrutura de pessoal, nós mal damos conta dos processos que temos a relatar e a revisar e a votar como terceiro. Então, as providências são, o parecer é circunstanciado, judicioso, nota-se o empenho, dedicação, toda a diligência que se espera do Ministério Público enquanto advogado do povo, não resta a menor dúvida, mas a questão é que aqui, a meu ver, nós não temos condições físicas e materiais e de pessoal para empreender e fazer frente ao requerimento. De modo que eu estou remetendo o exame do requerimento ao juízo da vara de origem. É o voto, são os votos, senhora presidente. Dos dois processos, não é, doutor Ricardo? 27 e 30. Quem vota é o doutor Helder. Doutora Juliana, se a senhora mantiver o voto que a senhora proferiu como relatora no processo que eu não votei, eu vou lhe acompanhar. Desde que a geoconda continue no polo passivo da execução, ela não pode sair porque ela é sócia. Ela não está saindo. Esse processo, da outra vez, eu falei isso quando eu participei, isso é uma briga de sócio. Vamos colocar também, isso é uma briga de sócio que está entrando com familiar e tal, está entrando e nós estamos discutindo uma questão de briga de sócio. Ah, eu não tenho, mas o outro que tem, até hoje, o doutor Rogério estava no gabinete na parte da manhã, ele apresentou o memorial, li, reli, fiquei pensando nisso e exatamente na situação que a senhora levantou. Por que abrir mão? E outra coisa, não é só de crédito trabalhista, tem outros créditos lá, previdenciário, custos e tudo mais. então, se a senhora se apresentar agora como redatora desses votos, trazendo o que a senhora está, o que foi manifestado no primeiro voto e mantendo a geoconda também como executada, ela está sendo mantida. Doutor Ricardo, eu vou acompanhar a divergência porque aí encerra e tenta se encerrar os processos que estão lá, inclusive para abrir oportunidade, diga-se passar, dessa papelaria Santa Rita também se defender da questão que está sendo como sucessora, porque todo mundo fala que ela é sucessora, sucessora, mas ela mesmo não se defende. Quem sabe num zimbago de terceiro, não sei. Ela já se posicionou nesse sentido de não ser sucessora diversas vezes. É, mas aí os exequentes concordaram com ela, mas até então não há um julgamento formal de ver se ela é ou não é sucessora. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso, doutor Ricardo da Taverna, eu vou acompanhar a doutora Juliana nesse sentido. Então, o resultado vai ser o mesmo que eu proclamei do processo 16, vai ser no processo 30 e no processo 27. Doutora Juliana, só um adendo. Eu vou ficar redatora nos dois. A questão da doutora Luciana que levantou sobre o Simba, aqui no tribunal tem um lugar próprio para fazer, porque na vara nós não temos computador nem gente competente para fazer isso. Não, não existe. E eu também nem permito que se faça, porque é um negócio que é perigoso isso, é um sigilo muito sério para eu ter qualquer servidor mexendo. Então, se fosse o caso, eu meteria para o setor de execução. É, porque na minha vara não se faz isso, não. Então, a gente vai registrar isso de um processo ou não? Essa questão da doutora Luciana. Quer que registre um processo, doutora? Perdeu o objeto porque o julgamento foi exatamente no sentido que eu entendo, mas isso não é registro. Mas aí continua o pedido? Não, só registra, mas no sentido que perdeu o objeto, né? Aí a senhora quer que registra que a senhora fez o requerimento e que perdeu o objeto. Que, no entanto, perdeu o objeto. Só para esclarecimentos, embargadora, eu desceria para o núcleo de pesquisa patrimonial que, que eu saiba, é o único do Brasil e que existe só aqui no TRTMG. E que eu tive a honra de ficar dois meses, entre aspas, estagiando e aprendendo. E entra numa fila tremenda lá também, né? Tem nada de imediato. Então, é esse o resultado, doutor, por maioria. Senhora Presidente, nesse caso, a relatoria fica a cargo de vossa excelência. Sou redatora, sim. 27 e 30. 27 e 30. 30 e 30. 30 e 30. Obrigada. Agora a gente volta para o PJE, a pauta da relatoria da doutora Juliana, tem um pedido de preferência no número 24 da pauta, processo 10.793, dígito 89. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Weber Leite de Macalhães Pinto Filho. Inscrita para a ostentação, doutora Isabel das Graças Dourado. A senhora está inscrita pela ré, doutora? É, pela plantão. Pela plantão. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no método, dando parcial provimento ao apelo para deferir a autora 40 minutos extras diários, não computados na jornada contratual, título de minutos residuais, com reflexos de aviso prévio, férias mais um terço, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado e FGTS mais 40%, observados somente os dias de efetivo labor, conforme cartões de ponto, considerando-se a frequência integral na sua ausência. A súmula 368 do TST é bem assim o adicional legal ou convencional, se houver o que for mais benéfico. Divisor 220, evolução salarial da reclamante, no disposto na súmula 264 do TST. Para deferir a reclamante o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, observado o disposto na súmula 439, também do Egrégio TST, declarado a responsabilidade subsidiada da segunda demandada, segundo reclamado, Banco Mercantil do Brasil, pelas verbas objeto da condenação não adimplindas pela empregadora principal. Condenar as demandadas a arcarem com honorários advocatícios devidos ao procurador da reclamante, no importe de 10% sobre o valor líquido da execução, e a demandante a arcar com honorários advocatícios aos procuradores da reclamada, também no mesmo valor, calculado sobre o montante atribuído aos pedidos tidos por improcedentes, dividido de forma igualitária entre os procuradores, a ser decotado o crédito da autora, no que couber, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciados, salva a cota parte de contribuição previdenciada do empregador, nos termos da OJ 348, da SDI 1, da tese jurídica equivalente 4, desse egrégio TRP. Observada a suspensão da exigibilidade da verba honorária à carga do reclamante, nos termos do artigo 791, nesse ponto o voto já está adaptado, eu fico vencida quanto ao tema. Para o SINSA, artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declarado que as parcelas de objeto de condenação têm natureza salarial, a exceção dos reflexos em fedes indenizados e FGTS acrescido de 40% e da indenização por danos morais. Incite correção monetária com base na TRD até o dia 25 de 3 de 2015, com base em PCAE a partir de 26 de 3 de 2015, e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da lei 8177 de 91, devendo ser observado quanto à repelação dos danos morais, o disposto na súmula 439 do TST. Serão procedidos descontos previdenciários e fiscais cabíveis, demais avisos, é em essência meu voto. A doutora tem a palavra. Boa tarde, Egrégia Turma. Boa tarde. Data máxima pena, pelo voto, definindo procedência ao recurso da reclamante, entendemos primeiro, minutos residuais. Não houve prova desses minutos residuais, data máxima pena. A primeira testemunha ouvida da reclamante, ela disse que ela chegava 8 horas, a reclamante, a testemunha, chegava 8, saia 17, e disse que a reclamante chegava meia hora antes e saia meia hora depois, sendo que ela não viu. E ela diz assim, eu via, ela não poderia ver se ela não estava trabalhando. Isso foi bem analisado pelo juiz de primeira instância. E as outras duas testemunhas ouvidas foram contratadas pela reclamada, pela amizade íntima, e, apesar de indefinida, contradita, ficou declarado, ficou demonstrado o interesse deles no resultado do litígio, claramente tendencioso, porque todos os dias, diz que todos os dias via a autora chegar às 7h30 e sair às 18h, sendo que essas testemunhas não trabalhavam em horário de 8h às 17h. Portanto, entendemos que esse horário, esses resíduos, minutos residuais que seriam para trocar de roupa, não foram provados, mesmo porque o banco abria às 8h. Ela era vigilante do banco. Então, não há sentido dela chegar antes e trocar de roupa com tanto tempo, com esse tanto de minutos residuais. Quanto a danos morais, Excelência, data máxima vênia, não há que se falar em constrangimento, por parte do supervisor. Ficou comprovado nos autos que esse supervisor, ele era até tranquilo, ele era brincalhão. Chegava tantos anos ela trabalhando e conversando com esse supervisor, ela não poderia estar caracterizada como um dano moral, um assédio, ou o que fosse. Foi bem analisado pelo juiz de primeira instância, muito crível que as visitas do supervisor, a contato com praticantes do ato oclusivo, ocorressem exatamente no horário do intervalo, quando estava atuando a segunda testemunha, ouvida e ainda assim na presença da primeira testemunha. Essa testemunha que diz que houve alguma coisa, é muito estranho realmente, durante esse tempo todo que ela trabalhou dentro do banco, e além do mais, diz que uma vez só, que aconteceu, por volta do ano de 2015. Então, que o senhor Júnior teria falado com ela, falando que ela não estava bonita, ou qualquer coisa assim, fazendo brincadeiras. Entendemos, data máxima vênia, que não é o caso de danos morais, e que não restou provado esse assédio, esse assédio moral, que o assédio tem que ser repetitivo e tudo mais. Não houve isso. Não se trata de assédio, mas só de brincadeiras que houve, e assim mesmo presenciado uma vez só em 2015. Além do mais, o depoimento da testemunha Elisângela, Elisângela, ela mostrou-se tendencioso, mas ela diz lá assim, conversando com a autora sobre serviços e brincadeiras de mau gosto. Que viu o senhor Júnior conversando com a autora e brincadeiras de mau gosto. Ela mesma fala que era brincadeira. Então, entendemos, Excelência, que não há que se falar em dano moral, nesse sentido. Quanto à... Vossa Excelência, definiu honorário de sucumbência, né? Para ambas as partes. Para ambas as partes. É isso, para sustentação é o que basta. Eu gostaria que fosse examinado, Excelência. Quanto ao dono moral, realmente essa é uma questão polêmica, sempre polêmica, até porque o impacto disso é completamente subjetivo, né? Agora, o que não é subjetivo e que restou comprovado eram as brincadeiras, né? O fato de a autora ser gorda, de não dar conta, de estar grávida, e que depois... Isso era uma constante. Eu não posso dizer que isso não ofendeu a autora, o que não a constrangeu durante o pacto. E era de conhecimento comum, né? O que a gente pode chamar de piada de mau gosto, ou de brincadeira, né? E cabe realmente ao empregador, ele garantir um bom ambiente de trabalho. Então, eu estou mantendo minha proposta no aspecto. E também quanto ao fato do tempo gasto à disposição do empregador. Ficou comprovado que ela chegava um período antes e que tinha que conferir armamento, tocar de roupa. E, nesse sentido, esse tribunal, inclusive, já pacificou a controvérsia, estando no local do trabalho, está à disposição do empregador. Então, doutora, respeitosamente, mantendo minha proposta de voto. Excelência, só uma matéria de fato. É o seguinte, não sei se a Vossa Excelência observou, que a reclamante confessou que ela nunca comunicou à empresa que ela estaria sofrendo essas brincadeiras. A empresa não tomou conhecimento disso. Parece que só os colegas tomaram conhecimento. Ela nunca comunicou à empresa. Isso não muda os fatos. A empresa vai ser responsabilizada. Sim, a empresa é responsabilizada por todos, ainda mais por dirigentes. É sempre responsabilizada. Doutor, desembarcador Paulinei. Jacu. Desembarcador Weber. Eu dirijo a todos quanto a deferimento do dano moral. Então, por maioria, proclamo resultado. Tá, obrigada. Uma boa tarde a todos. Uma organização, não é verdade. Próximo também é um pedido de preferência. É o número 38 da pauta. Processo 11, 376, dígito 82. Voto no processo. Doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora. Doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito pela sustentação, doutor Fernando César Teixeira, pelo autor. E doutora Mariana Portela Matos. Marina, ela está falando pela ré, doutora? Eu vou antecipar a minha proposta de voto. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, dando parcial provimento para afastar da condenação do obreiro ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da parte contrária. Inalterado o valor da condenação é minha proposta. Excelentíssima senhora desmagadora presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos dessa igreja turma. Excelência, os dois pontos principais que ainda restam nesse processo, antes de entrar no mérito propriamente dito, o reclamante insiste, o recorrente, na questão da preliminar do cerceamento de defesa, onde ele pretendia ouvir uma testemunha que foi arrolada e o juízo indeferiu. Então, nas razões recursais, essa preliminar foi reforçada e a gente aqui da tribuna também aduz ao que estava escrito para solicitar a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, retorno dos autos para a oitiva dessa testemunha. Com relação ao mérito, nós pedimos vênia para dizer que, assim como ocorre em alguns processos de banco, onde o banco determina que qualquer trabalhador comum, praticamente a maioria, seja tratado como gerente, ainda que não tenha os poderes de mando, mutados, mutantes, nesse processo, a gente sabe que, pelo menos ao que consta aqui, também tem um quê de razão o reclamante. Por quê? Porque ele foi contratado como gerente regional de vendas de Minas Gerais. Mas, perceba, Excelências, que a própria empresa não considerava como cargo de extrema confiança aquele que a impedir de recebimento de horas extras. Porque, quando se é assim, a empresa coloca nos registros, exerce cargo de confiança ou exerce a exceção do artigo 62 da CLT. Mas, aqui não. Aqui, no ID 1D093DC, página 2, a cláusula quarta do contrato de trabalho afirma, com todas as letras, que o horário de trabalho a ser realizado pelo obreiro. A empresa o fez assinar um contrato de acordo para compensação de horas extras. Na carteira de trabalho, consta lá o salário e o horário que ele deveria de trabalhar. Contrato individual também. Então, assim, acordo de compensação, acordo de prorrogação de horas, acordo individual. Pois bem, quando a gente trata o trabalhador externo e diz que não basta dizer que ele é externo, mas que basta que tem que se comprovar a impossibilidade de controle de jornada, Aqui, também, o que a empresa fez foi, nada mais, nada menos, determinar o horário dele em todos os documentos, que é ficha de registro, que é contrato de trabalho, que é carteira de trabalho, constar o horário que ele deveria estar trabalhando. E, no mais, ficou também, pelo depoimento do preposto, confessado que ele era subordinado de um outro gerente que ficava a nível nacional. Então, por essas razões, a gente pede vênia para que essa proposta de voto não seja mantida nesse quesito, que seja elastecida o provimento reclamante, para que também o seja considerado como um trabalhador que não exercia, de fato, esses poderes de mando e gestão, por estar subordinado e por todos os documentos acostados pela própria empresa, bem como também ficou provado que ele exercia as mesmas funções de outros gerentes da empresa, na mesma proporção e recebia um salário inferior. Então, com essas razões, pleiteando também o elastecimento, pede que seja dado provimento ao recurso na íntegra. É o que se pede. Doutor, tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimentando aqui, data máxima vênia, a sustentação do nobre colega. A recorrida, no caso, estava pedindo aqui, a sentença foi julgou improcedente. A proposta de voto da eminente relatora é pela manutenção dessa sentença e é o que sustenta também a recorrida, com base na confissão real do reclamante no momento da instrução desse processo. Registramos aqui que a confissão real é a rainha das provas e ela não pode ser lidida por outras provas. Isso consta nos artigos 389 e 374, inciso 2, do CPC, subsidiariamente aplicado à legislação trabalhista, nos termos do artigo 769 da CLT. E, em relação a esse argumento do recorrente de cerceamento de defesa por indeferimento da oitiva de sua testemunha, ficou muito bem esclarecido isso durante a instrução e em sentença, que se deve justamente pela confissão real do reclamante quanto a toda matéria controvertida, nos termos do artigo 443, inciso 1, do novo CPC, que justamente aponta o indeferimento de demais provas em razão da confissão da matéria controvertida. Em relação às horas extras, também não confere razão ao recorrente, porque restou comprovado o cargo de confiança exercido pelo reclamante, quanto ele confessa que era a autoridade máxima em Minas Gerais. Então, o fato dele dizer que tinha um superior em nível nacional não afasta a confiança que ele tinha enquanto autoridade máxima em Minas Gerais. Ele tinha 11 subordinados, era ele quem fiscalizava os horários desses subordinados, ele não tinha a fiscalização da sua jornada. Tudo isso confessado no seu depoimento pessoal. Em relação à equiparação de diferenças salariais por equiparação salarial, o pedido também do recorrente não merece provimento, uma vez que os paradigmas apontados trabalhavam em localidades distintas do reclamante, nos termos do artigo 461 da CLT, não cumprindo com os requisitos para o deferimento do pedido. Em relação também ao auxílio combustível, ficou confessado que ele utilizava o veículo da empresa. Ressaltando ainda que os documentos apontados pelo recorrente em recurso, em que pese, em destaque o documento de ID, carteira de trabalho, tudo, isso é mera formalidade, padrão da empresa. Então, o fato de estar ali apontado um determinado horário, não estar apontado em letras garrafais a confiança depositada no empregado, não altera a realidade, de fato, a primazia da realidade sobre a forma que restou provada pelo depoimento, pela confissão real do reclamante de instrução. Por isso, homenageio aqui a sustentação do nome do colega, mas peço pela manutenção da proposta de voto da relatora, negando o provimento ao recurso do recorrente. Bom, quanto ao pleito equiparatório e à argüição de nulidade da decisão. Num primeiro momento, o indeferimento da oitiva da testemunha, e nós já fizemos aqui diversas vezes, de declarar nulidade e mandar retornar. Acontece que, nesse caso específico, nós estamos falando de um pleito equiparatório, a juíza deixou de ouvir, uma vez que o reclamante próprio esclareceu que ele elaborava em Minas e o paradigma no Mato Grosso. Como a localidade, a similitude da localidade é um requisito para o deferimento do pedido, nós não podemos dizer que o reclamante foi prejudicado pela não oitiva. Esse pleito seria, de qualquer maneira, indeferido. Então, eu afasto a nulidade e mantenho a improcedência quanto ao pedido equiparatório, valor do vale-transporte. Foi dito que o reclamante arguiu que foi obrigado a assinar um documento em que ele abria mão dos valores a serem recebidos a título de vale-transporte. Ou um ressarcimento para utilização de carro, parece que é isso. Um ressarcimento que teria sido combinado. Nós não temos prova nem de uma coisa e muito menos de vício nessa declaração feita pelo autor. Então, creio que é isso. Ah, função de confiança. De fato, tem situações... Esse é um tema em que todos os aspectos têm que ser analisados individualmente. Tem algumas questões... São questões mais teóricas. É que, sim, tem uma uniformidade na compreensão. Esse, não. Cada processo que chega e que discute a questão de ser gerente, se tem ou não, qualquer jornada... Então, nesse caso específico, eu me convenci de que havia essa que ele estava nessa exceção e estou mantendo respeitosamente a minha proposta de voto. Desembargador Paulinelli. Estou acompanhando o voto. Desembargador Weber. Também acompanhei integralmente. Unânime. Boa tarde. Próximo é o número 6 da pauta. Processo 10, 254, dígito 57. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para a sustentação, doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinhos, Tavares. Você está falando pela ré, doutora? Doutor, desculpa. Pela ré, reclamada. Transpira. Eu estou conhecendo o recurso do autor no mérito, dando parcial provimento para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumenciais devidos por ele, os quais poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão da gratuidade de justiça, extinguindo-se o passado dois anos, tais obrigações do beneficiário vencido a relatora no aspecto. E para absolver o autor do pagamento de honorários periciais que deverão ser quitados na forma da resolução 66 de 2010 do CSJT. E valor que eu reduzo para R$ 1.000,00, devendo a secretaria providenciar a inspeção da respectiva requisição. É a minha proposta de voto, doutor. Doutor, tem a palavra. Excelentíssima senhora desmargadora, presidente dessa igreja turma, e demais senhores desmargadores que a compõem, ilustre e representante do Ministério Público, senhora secretária. Com relação à audicional de salubridade, não manteve-se a decisão de ministância com relação ao indeferimento. O processo foi distribuído já na vigência da lei. Entendimento, nós respeitamos ou aguardamos a eventual divergência apenas. Desembargador Paulinelli. De acordo. Desembargador Weber. Também de acordo. É unânime, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 40 da pauta. Processo 11, 622, dígito 50. Vota no processo a doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrita por sustentação, doutora Luísa Oliveira Mascarens. A senhora está falando pelo autor, doutora? Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, negando provimento ao apelo patronal e dando parcial provimento ao do reclamante para afastar a prescrição total declarada na origem em relação aos pedidos concernentes a férias, prêmios, integração de ajuda, alimentação, gratificação semestral e gratificação de função, visto que a prescrição a ser considerada apenas parcial, respeitando-se a prescrição quinquenal declarada na origem. Determina o retorno do feito para prosseguimento do julgamento, conforme se entender de direito, evitando-se a supressão de instância, prejudicada as demais matérias elissadas pelas partes, que deverão ser renovadas, caso se entenda pertinente, depois de prolatada nova sentença. Doutora, tem a palavra? Eu aguardo a eventual divergência, excelência. Desembarado Paulinelli. De acordo. Desembarado Weber. Eu concordo com você. É unânimo, doutora. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 30 da pauta. Processo 11, 017, dígito 37. Votou no processo a doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrita para a sustentação, doutora Renata Caldas Fagundes. A senhora está falando pelos réus, doutora? Sim. Doutora, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora e presidente, demais companheiros dessa ilustre turma. Eu venho a essa tribuna destacar alguns pontos que me parecem de muita importância em relação ao julgamento desse feito. Inicialmente, quanto à data de admissão, houve um registro na CTPS e sabemos que admite prova em contrário, mas essa prova tem que ser cabal. E com todas as vênias, me parece que não foi, que a avaliação do juiz de origem não foi a melhor. Duas testemunhas foram ouvidas e uma delas não respondeu acerca do tempo da admissão e do tempo de trabalho do reclamante. A testemunha, ouvida à rua do reclamante, eu peço o Vênia para ler, falou o seguinte, que ela que trabalhou para as reclamadas entre fevereiro e março de 2015, na função de ajudante, mexendo com madeiras, que o reclamante saía do serviço às 17h30 de segunda à sexta-feira. Ele não falou a data de admissão do reclamante e, por sua vez, ele sabia de outras coisas que ele não presenciou. Ele falou que ele morava ao lado da empresa, que ele viu uma máquina sendo retirada de lá. Ele também falou que sabia que o reclamante sofreu um acidente e que ele sabia disso por terceiros. Então, não lhe foi perguntado, ou nós não podemos ler aqui, quando que o reclamante começou a trabalhar, foi contratado. Ou como que ele sabia acerca do horário de saída do reclamante. Ele falou que o reclamante saía do serviço às 17h30. Mas quando que ele foi contratado, ou se os dois trabalharam simultaneamente, não existe essa pergunta aqui. Então, como que a gente pode entender quando que ele foi contratado, se a pergunta foi a respeito de que horário que ele trabalhava. E ele disse coisas da realidade do contrato de um período que ele não trabalhava lá, quando ele morava ao lado. E ele podia saber que horas que o reclamante saía do trabalho. Às 17h30, como que você sabia isso? Eu morava ao lado e eu via. Pode ser. Isso é uma dedução de que ele dizia porque eles trabalhavam juntos, porque não consta essa realidade aqui. Ele falou que ele morava ao lado, mais uma vez, reiterando o que eu já disse, que ele viu uma máquina saindo de lá. Ele sabia de um acidente que aconteceu, supostamente aconteceu, porque ele soube isso por terceiros. Ele não foi perguntado de qual período que o reclamante trabalhou. E, portanto, data vênia, eu acho difícil deduzir isso, porque não está escrito aqui. Em compensação, a outra testemunha ouvida disse que ela foi contratada em março de 2015. É que o reclamante foi contratado dois meses depois. Aí, novamente, com muitas vênias, o juiz de origem entendeu que, como ela ia pôr o local de trabalho do reclamante, não era possível ela afirmar que não havia trabalho antes. Ora, ela afirmou quando ela foi contratada e que a pessoa passou a trabalhar dois meses depois, quando foi contratada. Agora, realmente, também me parece que é uma dedução que precisa de algum exercício. Dizer que, como ela ia pouco lá, se, eventualmente, ele trabalhou sem carteira, ela não sabia, porque ela ia pouco. Mas, nem foi perguntado isso para ela. Ela falou quando ele foi contratado e, realmente, também achei que foi uma dedução. Bem, de qualquer forma, então, a gente insiste, já que existe um documento assinado, a CTPS assinado, e parece que deva ser mantida a data de admissão da CTPS, porque me parece que a prova não foi robusta o suficiente para desconsiderar. Bem, isso faz um efeito de quatro meses no contrato, caso, ainda que seja mantido esse entendimento, isso afeta o contrato de trabalho, afetaria, numa consideração de que o contrato foi feito quatro meses antes. Após a data da... Então, ainda que se considere esses quatro meses, né, porque é incontroverso que ele trabalhou por mais cinco. Então, tem quatro, que é esse período controverso, e mais cinco de período incontroverso. Ainda que se considerasse, então, todo o período, teria ele trabalhado, né, o que não se admite, mas só caso não seja alterado o julgado, ele trabalhou nove meses, período ínfimo, para que haja essa contribuição, esse efeito que nós vamos discutir agora, gostaria de propor, né, uma reflexão, a Vossa Excelência, sobre essa questão de uma doença ocupacional. Muito bem. Ele alegou que teve um acidente de trabalho. Esse acidente não foi provado. Foi feita uma perícia que constatou que ele tem, eu vou no jargão popular, bico de papagaio e hérnia de disco, que são questões muito comuns e muito reiteradas por aí, para todos nós. É uma questão, uma doença, entre aspas, muito conhecida. O perito afirmou que isso era uma doença degenerativa, que não havia nexo com o trabalho. Eu destaquei aqui vários pontos em relação a isso e levando em consideração que ele trabalhou cinco meses ou, caso a questão da CTPS, né, se considere o período alegado pelo reclamante, nove meses. Quer dizer, um período muito pequeno. O que acontece com a hérnia de disco? O perito, esclareceu aqui, esse nome que ele deu para o quadro do bico de papagaio e hérnia de disco é lumbalgo com ciatalgia. Então, ele tem dores na coluna e a dor desce para a perna, né, pega o nervo ciático. Ele diz o perito, o lumbalgo de citalgia, embora seja doença de origem degenerativa, leva a limitações ocasionais. Sabemos nós, quem tem hérnia de disco, eu, infelizmente, sou um exemplar disso, por vezes entra em crise. Eu ousei jogar um tênis outro dia, foi um horror. Por quê? Porque alguns movimentos, por vezes... Já está doido. Mas sofri um pouco no pilates, viu, doutor Ricardo? Então, essas questões são ocasionais. Ocasionalmente, a gente passa a ter uma dor e foi o que aconteceu no caso dele. Ele passou a sentir uma dor, mas não tem prova de culpa da reclamada. A dor, ele... Diz a perícia que ele não pode fazer, que ele até está apto para o trabalho, mas que ele não pode fazer flexões do tórax. Que é isso que a perícia nos demonstra. Aqui, ele está... O questionamento número 20, da página 256. Está o reclamante apto a elaborar na função de auxiliar geral como fazia para a reclamada? O perito respondeu sim, mas com aconselhamento de não pegar peso, realizar flexões e rotações do tórax. Então, ele já tinha essa doença. Por muitas vezes, ele foi perguntado. Há doença de caráter ocupacional equiparada a acidente de trabalho, senhor perito? Ele respondeu não. Não tem doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Aí, uma outra pergunta. Confirma, senhor perito, que o reclamante não traça aos autos qualquer comprovação de que tenha sido acometida de doença de caráter ocupacional? Sim, ele confirmou que não há nos autos comprovação. A lesão que ele tem é a dor, mas é uma dor que ele poderia sofrer, independente de qualquer atividade que ele exercesse, porque não tem culpa do reclamante naquela atividade específica. Surgiu uma questão que veio... Doutora, tem um minuto, viu? Sim, na sentença, a respeito do peso das tábuas, porque isso até nem foi explorado pelo perito, porque isso não geraria a culpa da empresa. Mas ele falou, o reclamado respondeu que ele carregava, ele ajudava a carregar. Essa palavra é muito importante, porque ele não carregava sozinho. Eram tábuas longas, que a pessoa não carrega sozinho. Ele fazia, ele descarregava e carregava. Ele ajudava, ele ajudava. Por que que ajudava? Porque outras pessoas carregavam junto. Uma tábua longa, que pesava de 30 a 90 quilos, mas ele não fazia isso sozinho. Então, a sentença pegou esse fato e colocou a culpa da reclamada, porque ele carregava isso que excedia o peso. O reclamado falou que ele ajudava a carregar, não falou que ele carregava, ele ajudava porque ele não carregava isso sozinho. Isso não era motivo para essa dor e muito mais pela perícia. São movimentos de flexão e o reclamado não deveria fazer ressonância magnética em todo o mundo antes de fazer a contratação para uma atividade normal que foi executada e que ele não teve culpa no acidente. Muito grata pela atenção de vossa excelência. Quanto à questão do tempo, eu realmente prestigiei a impressão que o juízo de origem teve e ele registrou isso. Ele justificou, ao ouvir os depoimentos, o sentimento que ele teve quanto a ser ou não fidedigno que ele estava, os esclarecimentos de cada um. Então, nesse ponto, eu realmente mantive com base na impressão que ele teve e fez consignar na sentença. Quanto ao acidente, é fato que eu também tenho hernia de disco 12 e já teve realmente um momento que eu fui para a cadeira de roda, eu sei bem o que é que um carregar peso pode acontecer. E o preposto bem disse que ele ajudava a carregar pranchas de 30 a 90 quilos. Então, diante de uma... Obviamente, ele deveria ter uma predisposição, imagino, né? Já tinha... Imagino. Mas o fato é que, pelo menos como com causa, no meu modo de entender, não tem como afastar. Além disso, procurou saber se o próprio perito, e ele também fez esse registro, se a empresa cuidava das questões, adotava medidas que seriam preventivas quanto à saúde do trabalhador, dos trabalhadores que lhe prestam serviço. E ele fez esse registro no sentido de que a empresa não apresentou nem PPRA, nem PCMSO, nem laudo ergonômico. Então, esse realmente foi mais um indício que foi desfavorável para a empresa, porque ela não fez prova de que tinha cuidado com esse ambiente de trabalho, no sentido de evitar qualquer lesão ou qualquer infortúnio que pudesse acontecer. Então, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Desembargador Paulinelli. De acordo. Desembargador Weber. Eu, a minha divergência é apenas com relação à pensão mensal vitalícia. Eu raramente concordo com isso, e nesse caso, eu acho que pelo indeferimento dessa pensão mensal. Pelo deferimento? Indeferimento dessa pensão mensal. Então, por maioria, doutor. Doutora. Muito obrigada. Boa tarde. Próximo é o número 39 da pauta. Processo 11, 562, dígito 31. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para a sustentação, doutor Emerson Fernando Silva. Você está falando pelo autor, doutor? Isso. Vou registrar aqui o recebimento de memorial. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela parte autora, assim como do apelo da reclamada. No mérito, provendo parcialmente o apelo obreiro para condenar a ré ao pagamento por todo o pacto laboral, como extra de uma hora diária, a título de intervalo intrajornada suprimido, com reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, FGTS mais 40%, e dando parcial provimento ao recurso ordinário patronal para reduzir o valor dos honorários periciais para a relativa perícia contábil para R$ 2.000. Minha proposta é de voto. Peço licença, cumprimentar a todos, na pessoa do seu presidente. Nesse caso, gostaria de aguardar a eventual divergência. Desembargador Paulinelli. Desacordo. Desembargador Weber. A minha divergência é apenas quanto às horas de intervalo. Vencido, doutor Desembargador Weber, então, quanto ao intervalo, eu falo por maioria, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora sim, não? Agora vai ser a... Ah, querendo? Tá. É de quem? É de... Não, de quem? Ah, doutora. Sua. Ela não falou que era de sinal. Vamos lá, doutor. Vamos lá, doutor. Vamos lá, doutor. A gente vai voltar numa sustentação à distância, na pauta do doutor Hélder. É o número 34 da pauta. Processo 11098, dígito 16. Voto no processo. Doutor Hélder Vasconcelos Guimarães, relator. Doutora Juliana Vignoli Cordeiro. E doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para a sustentação oral do Foro de Uberlândia, doutora Renata de Almeida Gomes. Boa tarde, eu sou servidora. A advogada saiu um minuto, mas ela já está voltada. Já foram chamadas. Esse um minutinho, ela saiu. É, então vamos prosseguir. Então, a pauta do desbagado Paulinelli. Ah, chegou. Chegou? Chegou. Me desculpa, excelências. Boa tarde, doutora. E aqui, registrando que houve uma confusão, porque quando a sustentação é feita à distância, quando a doutora for fazer a inscrição, tem que mencionar, senão acontece isso. Acabou que as outras já tinham sido feitas, mas para evitar esse equívoco, é só fazer essa referência. Sim, sim, excelência. Obrigada, me desculpa. Sem problema. Doutor Hélder. Senhora Presidente, eu estou conhecendo a grave de petição interposta pela ex-requente, e no mês estou negando-lhe provimento. A doutora tem a palavra. Eu posso aguardar a eventual divergência, excelência? Bom, eu não tenho divergência. Também não. É unânime, doutora. Negar o provimento, correto? Sim. Muito obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Agora a gente passa para o doutor Marco Antônio. Sim, eu posso aguardar. Não, obrigada, amor. Eu estou meia. Marco Antônio. Agora a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Marco Antônio. O primeiro é o processo número 23 da pauta. Processo 10701, dígito 23. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Hélder Vasconcelos Guimarães, inscrito para a sustentação, doutor Gustavo Tadeu Assis Pinto. Você está falando pelo autor, doutor? Isso. Como eu registrei anteriormente, eu vou fazer a leitura das conclusões dos processos do desembargador Paulinelli. Rejeito a preliminar de não conhecimento a ruir em contra-razões e conheço o recurso ordinário. No mérito, dou provimento ao apelo para reconhecer a nulidade da sentença proferida por cerceamento de defesa, determinando, por conseguinte, a reabertura da instrução processual com retorno dos autos à origem para oitiva da testemunha Maurício Soares Pérez, indicada pelo autor. Fica prejudicada a análise das demais matérias constantes do apelo e das contra-razões. É a proposta. Boa tarde, excelências. Eu vou aguardar a eventual divergência. Desembargador Weber. Acompanhei o voto. Doutor Hélder. De acordo, senhor presidente. Sem divergência. Boa tarde. Obrigado, excelências. Boa tarde. Próximo é o número 42 da pauta. Processo 11, 486, dígito 77. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator. Doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho e doutor Hélder Vasconcelos Guimarães. Inscrito para a sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho. Você está falando pelo autor, pelo sindicato, não é, doutor Kleber? Conheço a grava de petição, no mérito, nego-lhe provimento. Desembargador Weber. Eu acompanhei o voto. Doutor Hélder. De acordo, senhora presidente. É unânime, doutor. Obrigado. Próximo é o 35 da pauta. Processo número 11, 101, dígito 33. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator. Doutor Weber Leite Magalhães de Pinto Filho e doutor Hélder Vasconcelos Guimarães. Inscritos para a sustentação, doutora Renata Holandim Reis e doutor Daniel Ribeiro da Silva Martins. Vocês são do mesmo que todos? Sim, somos. É o doutor Daniel, então, que está presente falando. O senhor está falando pela ângulo? Sim. Eu não sei como é que é o procedimento, a primeira sessão minha aqui, mas eu gostaria de ter vista desse processo. E o desembargador quer ter a vista depois de ouvir? Porque pode ser, pode ouvir. Não, não preciso de ouvir, não. Não, não. Prefiro até ter vista antes de ouvir, senão ele pode me convencer ou não. Eu acho isso bom. Entendeu? Prefiro antes que ele fale qualquer coisa. Pois então, pedido à vista, o processo está sendo retirado. Boa tarde, doutor. Tudo bom. Essa questão de mineração hoje está uma coisa muito séria, então a gente queria ver isso com mais calma e tranquilidade. Próximo é o número 2 da pauta, processo 10, 119, dígito 02. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Bebe Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito por ostentação, doutor Júlio José de Moura Júnior, que não se encontra presente. Próximo é o número 45 da pauta, processo 11, 630, dígito 31. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Bebe Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito por ostentação, doutor Marcelo Augusto Figueiredo. Doutor Marcelo, não se encontra presente. Próximo é o número 31 da pauta, processo 10, 896, dígito 26. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Bebe Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito por ostentação, doutora Camila Girunde. Você já está falando por quem, doutora Camila? Belo Horizonte Refrigerantes. Acolho a preliminar a ruída em contaminuta e não conheço o agravo de petição por incabível ante a irrecorribilidade imediata da decisão impugnada e por ausência de garantia do juízo. Tem a palavra, doutora. Eu peço bem, tendo em vista que esse recurso foi interposto sob a ege da reforma trabalhista, que a gente tem até a possibilidade de fazer, de recorrer da decisão diante da ausência de depósito. Essa seria mais ou menos uma analogia quanto a empresa está em recuperação judicial. Tem a questão da... Da garantia, exatamente, com relação à garantia. No mais, nesse caso, nós pleiteamos o efeito suspensivo da decisão, tendo em vista que foi suscitado o conflito de competência diante das constrições demandadas nesse caso. E os atos executores têm sido mantidos face à empresa. Então, seria mesmo para ter amplo direito ao contraditório e à ampla defesa nesse caso, mesmo diante da não existência de, realmente, de garantia. Garantia. Aqui, nesse aqui. Tem alguma divergência? Devagador Weber. Eu acompanhei. Doutor... Estou de acordo, senhora presidenta. É unânime, doutor. Ok, agradeço. Tem uma preferência para o voto nessa pauta do... Doutor Marco Antônio. Tem um pedido de preferência para a leitura da conclusão do voto no processo número 4 da pauta. Processo 10, 142, dígito 27. Voto no processo, doutor... Não, eu estou na parte disso. 10, 199, dígito 20, 2018. Conclusão é, rejeita preliminar a arguida em contra-razões pela reclamante e conheça os recursos ordinários. No mérito, nego o provimento ao apelo da demandante, dou o parcial provimento ao do reclamado para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. Desembargador Weber. Estou concordando com o voto. Doutor Delder. De acordo, senhora presidenta. Unânime. Agora, esse acabou, doutora. Agora, então, a gente vai passar... Agora, a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Ricardo. O primeiro processo é o número 50 da pauta. Não, só para a pauta. Não. Está com a pauta do doutor Ricardo. Não, não. É que o meu fechou. Então, o primeiro é o número 50 da pauta. Processo 11, 992, doutor Ricardo. Dígito 87. Voto no processo, doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para a sustentação, doutor Rogério Andrade Miranda. Doutor Rogério, não se encontra presente. Próximo é o 36 da pauta. Processo número 10, 786, dígito 90. Voto no processo, doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para a sustentação, doutor Alisson Nogueira Santana. Doutor Alisson, o senhor está falando pela ré? Pela ré, exatamente. Doutor Ricardo, tem a palavra. Quer antecipar o voto ou prefere ouvir? Eu não tenho o memoriar, como diz o professor Zé Barsen, não sou. Senhor presidente, eu conheço e nego. Excelentíssimo desembargadores, excelentíssimo desembargadora, presidenta da turma, excelentíssimo Juliana Vignoli, senhores doutores, relator e revisor. O caso em questão de conhecimento de vossas excelências, tratou-se de uma força tarefa que envolveu todas as empresas de ônibus do estado de Minas Gerais, no sentido de ter uma simetria de tratamento. Constatou-se um excesso de horas extras, colocando em risco tanto a saúde dos empregados, motoristas, trocadores, quanto dos usuários e transeuntes. O cerne da questão, quanto também férias não gozadas, intervalos, intra e extra jornadas não cumpridas e uma série de outras ilegalidades trabalhistas. A cerne da questão é que o controle de jornada era feito através da bilhetagem eletrônica. Só que essa questão já foi dirimida por este egrégio TRT. O grupo de empresas entrou com ação anulatória de processo de número 1008-98-2016-5030185, de relatoria da desembargadora excelentíssima Maria Cecília, que determinou o seguinte, os autos de infração são válidos, em outras palavras, a bilhetagem eletrônica é um modo lícito e lídimo de controle de jornada. Até porque, na própria licitação, se fazia referência à bilhetagem eletrônica como um modo correto, lícito e lídimo de controle de jornada. Ora, se a empresa vencedora da licitação usou disso para conseguir um monopólio de serviço, não pode se furtar desse sistema para a aflição de jornada dos empregados. Então, com todas as vênias, nós rogamos que seja reformada a decisão para que o sistema de bilhetagem eletrônica seja considerado em respeito, inclusivamente, à decisão desse TRT nessa ação anulatória, que foi julgada improcedente, está subjuto, mas naturalmente com efeito apenas devolutivo e que seja dado provimento aos pretos do MPT da artíssima venda. Está querendo se cantar, não, né? Gostaria, rapidamente. Pois não. Aliás, posso aguardar se tem divergência ou eu posso sustentar? Tem divergência. Tem divergência? Aham. Então, excelência, boa tarde a todos. Eu vou ser breve, espero que eu consiga ser bem breve, até porque o doutor Ricardo já participou de outros julgamentos em casos como esse, eu não quero também ficar repetindo situações aqui que podem cansar a todos. É uma ação civil pública, uma das 40 ajuizadas em Minas Gerais contra as empresas de transporte coletivo. Exatamente. Doutora Lutiana, inclusive, a gente teve a oportunidade de fazer audiências com ela na época que ela ainda estava lá na condução de alguns processos em primeira instância e a gente vem acompanhando de perto essas ações desde 2016, quando elas começaram a ser ajuizadas. É uma ação civil pública que se baseou exclusivamente, e os autos revelam isso, na fiscalização do G-TRAC. Usou-se bilhetagem eletrônica para identificar supostas violações à legislação trabalhista e com base nessa fiscalização houve o ajuizamento dessas ações civis públicas. O grande problema é que bilhetagem eletrônica nunca serviu e não serve para controle de jornada de empregados. O contrato de concessão da última licitação previa, por ser um contrato de administração pública, a hipótese de um dia se implementar a bilhetagem eletrônica como um controle, mas isso nunca foi feito. A bilhetagem sempre foi utilizada, e os autos demonstram isso, como controle das viagens, dos coletivos. Não por outro motivo, desde 2015 existe um cartão fixo dentro de cada coletivo que permite ao operador, motorista ou cobrador iniciar o validador e encerrar o validador, exatamente para controlar a viagem do coletivo e as receitas oferidas ao final dessas viagens. Jornada de motorista e cobrador sempre foi e continua sendo controlada por cartão de ponto. Até a implantação desse cartão ônibus 2015, o uso do validador era feito pelo passe livre dos empregados, um documento ao portador, sem qualquer senha, e era muito comum, e nesses autos já se demonstrou, inclusive por prova testemunhal, a troca desses cartões de um empregado por outro. Mas é um absurdo isso, como que pode permitir que o empregado use o cartão do outro para iniciar o validador? Pode, porque o controle era feito por veículo, volto a falar, e não para a jornada desse empregado. Eu posso utilizar o cartão de um colega meu sem sofrer nenhum prejuízo no meu controle de jornada, porque ele está anotado no cartão de ponto. Como sempre foi, então o uso do cartão de um para o outro não implica em qualquer tipo de infração trabalhista. Agora, a partir do momento que se usa esse dado, que volta a falar que é para controle de coletivo, para fiscalizar a jornada de trabalhador, obviamente várias inconsistências serão geradas. como está provado nos autos. Há um documento, que eu não vou me lembrar o ID de cabeça, de uma das empresas, que aponta o mesmo trabalhador trabalhando em vários veículos no mesmo horário. Como isso é possível? Obviamente que não é possível. E, na verdade, o que se existiu ali foi que o mesmo cartão do mesmo trabalhador foi utilizado para iniciar o validador e liberar o veículo para a viagem. E, obviamente, cada veículo estava sendo conduzido por um determinado motorista, que estava com a sua jornada devidamente registrada no cartão de ponto. Então, os autos revelam. A BH Trans declarou, que é o órgão gestor, que bilhetagem não é controle de jornada. A empresa que criou o software que permite isso declarou a mesma coisa, contra-se nos autos. E o sindicato profissional declarou também que só reconhece como controle de jornada os cartões de ponto. Então, em relação ao processo que tramitou aqui pela primeira turma, tratou-se, de fato, de uma ação declaratória das empresas vinculadas ao CETRA pedindo a declaração de nulidade da ação fiscal propriamente dita. E, ao longo do processo, ainda com a instrução não encerrada, com perícia designada e com testemunhas arroladas, de repente, resolveu-se extinguir o processo sem resolução de mérito, alegando uma incorreção de juntadas de documentos na inicial, que tinha ocorrido há uns seis, sete, oito meses. Houve o recurso para a primeira turma, que, num primeiro momento, reconheceu a irregularidade, concedeu a tutela de urgência para suspender os processos administrativos no MTE e, a partir daí, julgar o recurso ordinário das autoras. Na data do julgamento, para nossa surpresa, inclusive, a primeira turma entendeu que o recurso ordinário das empresas estava suficientemente maduro para ser julgado, analisado o mérito, mesmo a instrução não tendo sido realizada. Aplicou essa teoria da causa madura e julgou o processo. As empresas, obviamente, recorreram. E, para sintetizar, há, então, no recurso de revista que foi admitido por esse tribunal, que se encontra pendente de julgamento no TST, ou então, eminente vice-presidente, deferiu uma nova tutela de urgência que encontra-se em vigor, mantendo a suspensão dos processos administrativos no MTE, que foram gerados com base no uso de bilhetagem eletrônica. Então, é uma discussão, na verdade, que não se terminou, mas que ainda tem um caminho pela frente, mas que, fatalmente, vai se concluir da mesma maneira, porque houve um equívoco na apuração desses documentos na hora de fiscalizar as empresas. Eu tive, hoje de manhã, em mais um julgamento na oitava turma, e é o quinto acordo, quinta decisão da oitava turma, no sentido de que bilhetagem eletrônica não funciona como controle de jornada. E já houve, pelo menos, três na nona turma, quarta turma, quinta turma, se não me falta memória, terceira turma, no mesmo sentido. Então, excelências, acho que já até me alonguei muito aqui, queria só pedir, com todas as venas possíveis, da posição da iminente representante do Ministério Público, que se acompanhe o voto do iminente relator, negando o provimento a mais esse recurso do Ministério Público do Trabalho. Só um esclarecimento de fato. Nessa ação declaratória, 1008-98-2016-503-085, de fato, meu ex-adverso, com todo respeito, tem razão. O excelentíssimo vice-presidente, ele suspendeu os autos de infração, mas para efeito de cobrança da CDA, da Certidão de Dívida Ativa da União, mas não para efeito das ações civis públicas do MP. Isso ficou expresso na decisão do excelentíssimo vice-presidente deste TRT. Datíssimo bem do doutor. Isso está expresso. Se me permite, só também, só para, por isso que mais de uma vez eu frisei, que a decisão na ação declaratória atingiu o MTE. Nenhum momento, eu falei MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Nenhum momento eu falei que ele atingiu o Ministério Público do Trabalho. Ok, doutor. Isso está claro na decisão. Doutor Elde? Doutora Juliana, eu já conheço essa matéria, eu estou acompanhando o doutor Ricardo. Eu vou ficar vencida, eu já me manifestei em sentido contrário, inclusive em sede de mandato de segurança. E essa situação é antiga, na época que foi proposta essa primeira demanda, a doutora foi até na vara de trabalho titularizada pela doutora Adriana Goulart. Foi lá que começou, eu ainda estava no Ministério Público do Trabalho e tive a oportunidade de ver diversos processos e verificar que nada mais é do que uma manipulação, que a efetiva jornada não consta dos cartões. Eu até no mandato de segurança que eu coloco aqui como, na minha divergência, eu menciono isso, que alguns já juízes na primeira instância tem chegado a essa conclusão, inclusive do perigo das jornadas extenuantes e da divergência entre esses dois instrumentos, em diversos casos, utilizado bilhetário de eletrônica para condenação em horas extraordinárias. Então, por maioria vencida. Obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo é o número 8 da pauta. Processo 10, 187, dígito 70. Vota no processo, doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães e doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrito para a sentação, doutor Kleber Alves de Carvalho e doutor Iuri Moreira Assis. Doutor Kleber, pelo autor Nivaldo e doutor Iuri, pelo reclamado Banco do Brasil. Presidente, pela ordem, parece que é um processo de segredo de justiça. Vamos olhar aqui. É. Com a devida licença.